A número regimental declara aberta a 15ª reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os parlamentares façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos teve parágrafo 1º do artigo 132 de regimento interno, dispensa leitura da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. A sessão está suspensa. Posso reabrir? Eu gostaria aqui de agradecer a presença do vereador, atual vereador, Rodrigo Vieira de Matos, da Cidade de Olhos d'Água, Rodrigo do Ribeirão, eleito prefeito da Cidade de Olhos d'Água. Valteir Vieira Ferreira, eleito vereador. O Neto, também eleito vereador, que é ex-vice-prefeito. Paulo Sérgio Oliveira, que está acompanhando, que é subtenente da Polícia Militar de Minas Gerais. Meu amigo Álvaro, que é grande liderança também de Olhos d'Água. E da Cidade de Carvalhópolis, o meu amigo vereador Gato, que está eleito para o nono mandato. Parabéns. Muito obrigado pela presença. Sobre a mesa, relatório final da reunião da Assembleia fiscaliza a prestação de contas, primeiro ciclo de 2024, realizado em 24 de junho de 2024. A Presidenta determina o encaminhamento à mesa da Assembleia para publicação nos termos do artigo 9º da deliberação nº 2.705, de 2019. Passamos à primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 26, de 2023, em primeiro turno, que institui a Lei Rafaela Drummond, que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público no Estado. De autoria do deputado professor Cleiton, relator o deputado Rodrigo Lopes, a quem DAX está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator. Boa tarde, senhor presidente, deputado Leonidio, deputado professor Cleiton, deputada Beatriz Serqueira, acompanha essa comissão. Antes da leitura do relatório, quero aproveitar também para cumprimentar aqui o nosso prefeito de Brasópolis, Carlos, nos visitando aqui hoje. E também o prefeito eleito, nosso Júnior Torres, foi secretário de Educação do prefeito Carlos e foi eleito prefeito de Brasópolis. E a nossa vice-prefeita eleita, a doutora Marlene, acompanhando essa dupla que vai levar adiante o legado do nosso prefeito Carlos e cumprimentar os vereadores eleitos aqui, o Carlos Alberto e também o Itamar, aliás, o João Pedro e Itamar, vereadores eleitos de Brasópolis e o Nelson, também acompanhando. Uma alegria tê-los hoje aqui na Comissão de Administração Pública. Para ser para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 26 de 2023, o projeto de lei em análise propõe a instituição da lei Rafael Drummond, que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público do Estado por meio da alteração da lei 869 de 5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, por meio do acréscimo do inciso 12, no artigo 217, ao artigo 217 e o artigo 217-A e do inciso 7º ao artigo 250 desse estatuto. Cabe agora a esta Comissão de Administração Pública o estudo do tema, a Constituição da República, em seu artigo 1º, inciso 3, apresenta a dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos, de modo que sua observância vai ao encontro das normas relativas à vedação do assédio moral no âmbito da administração pública. Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do Recurso Especial nº 1.281-286-466, já expôs que o assédio moral, mais do que provocações no local de trabalho, sarcasmo, crítica, zombaria e trote, é campanha de terror psicológico pela rejeição, afetando sobremaneiro o indivíduo e ferindo a referida garantia constitucional. Em acréscimo, a moralidade, princípio norteador das ações da administração pública impõe que o agente público haja não somente em conformidade com o estrito cumprimento das leis, mas também considerando os princípios da razoabilidade e da conduta ética. De igual forma, não se pode avocar o Instituto da discricionariedade para embasar práticas cujos motivos sejam ilegítimos e sombrios. Segundo ensinamentos de Marta Silvia Zanella, de Pietro, não pode a autoridade ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade sob pena da ilegalidade. Se a administração ultrapassa esses limites, a sua decisão passa a ser arbitrária, ou seja, contrária à lei. Ressalta-se, ademais, a existência do projeto de lei complementar nº 25 de 2023, em tramitação nessa casa, de autoria do deputado Enes Cândido, que propõe a alteração da lei complementar 116 de 2011, a fim de acrescentar dispositivo que determine que a administração pública disponibilize canal para denúncia anônima de assédio moral. Nota-se, assim, o empenho deste Parlamento em conscientizar e prevenir, combater e combater a prática de assédio moral no âmbito da administração estadual. Tendo-se em conta a relevância da temática à hora discutida e as balizas propostas pela comissão que se procedeu, entendemos meritória a presente proposição, razão pela qual opinamos pela sua aprovação na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 26 de 2023, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, esse é o parecer apresentado aqui por esse relator, e eu quero aproveitar aqui o momento para cumprimentar o deputado professor Cleito pela proposição que vem ao encontro de uma situação que nós vimos acontecer no ano de 2023, com muita ênfase, que foi aflorar esse processo de, vamos dizer assim, de desfechos trágicos no que diz respeito ao assédio moral, ao assédio sexual, sofrido por servidoras principalmente, situações de misoginia, de desrespeito à figura da mulher dentro de um setor que muitas vezes é dominado por homens, e a gente viu essa situação se desencadear no nosso Estado, com a situação trágica do que aconteceu com a Rafaela. É um episódio que marcou o ano de 2023 de uma maneira muito negativa, uma funcionária da Polícia Civil que teve essa situação de auto-extermínio e uma situação que nos trouxe uma consternação. E essa reflexão, o parlamento, ele vem responder a isso com atitude concreta, trazendo de fato uma resposta legal e que a gente possa trabalhar nessa conscientização. Assim como o senhor propôs esse projeto, nós tivemos também a proposição do deputado Enes Cândido, no que diz respeito ao canal de denúncia anônima, porque muitas vezes a pessoa ela é subordinada, ela está em um ambiente onde há o medo da denúncia, da retaliação, daquilo não dá em nada e acontecer muitas vezes outras situações de perseguição ainda pior. Então esse parlamento precisa ser firme, assim como nós enfrentamos no ano passado a questão da violência política contra as mulheres, nós votamos a legislação moderna nesse parlamento que trouxe uma resposta firme, uma ação ostensiva, a gente precisa seguir nesse rumo. Nós estamos aqui na defesa de todos aqueles que, por uma razão ou outra, sejam perseguidos, oprimidos e impedidos muitas vezes de exercer suas funções. E o serviço público precisa ter qualidade, ele precisa dar uma resposta à população, mas, acima de tudo, o servidor público precisa ser respeitado na sua atuação e precisa ser respeitado como é, independente do seu sexo, da sua opção sexual, da sua religião, da sua condição, é fundamental que haja esse respeito. E eu tenho absoluta certeza que esse projeto de autoria de V. Exª, ele vem contribuir para que a gente modernize a nossa legislação e avance no sentido de preservar o nosso servidor público no exercício da sua função. É esse o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado pela oportunidade de relatar esse projeto. Em discussão, parecer. Discutir, por exemplo. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, serei brevíssimo na discussão. Na discussão, na verdade, será mais um encaminhamento. Primeiro, eu quero cumprimentar o Lúcio Colega, deputado professor Cleito. É uma matéria de grande relevância. Nós acabamos de aprovar um requerimento, deputado professor Cleito. V. Exª presenciou a votação aqui na Comissão de Segurança Pública, porque o Sindipen acabou de nos pedir para provocar uma audiência pública em relação ao auto-extermínio e que, em muitas das causas, vem de forma muito sutil e escamuteada a prática do assédio moral. E isso tem levado servidores, e como nós temos o mais alto índice de suicídio, sempre nas forças policiais e por motivos óbvios, é o único servidor que carrega uma arma 24 horas por dia, ou seja, ali já tem um facilitador para a prática do auto-extermínio e convive com mazelas sociais diuturnamente, convivendo com mazelas sociais, além das pressões internas e do assédio moral. E por que eu trouxe essa fala, professor Cleito, por abençoe a V. Exª? Porque eu sou o autor da lei, da Lei Complementar 116, de 2011, que tipificou a conduta, prescreveu sanção e disciplinou essa matéria no âmbito da administração pública. Portanto, a matéria que foi, por mim, votada, elaborada em 2011, agora, em 2024, ela recebe, de forma, eu diria, muito inteligente, esse acréscimo com a proposta do deputado professor Cleito. Parabéns à V. Exª, V. Exª realmente entender o espírito da lei e que aqui vem acrescentar e vem agregar dispositivos para que o comando jurídico possa ter mais eficiência ainda. Então, como o autor da lei que disciplinou essa questão no âmbito da administração pública do Estado de Minas Gerais, eu só posso aqui parabenizar a V. Exª e é com satisfação que nós emitiremos o nosso voto favorável à matéria. Muito obrigado. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, primeiro, desejar uma boa tarde a todos os colegas aqui da comissão, a todos que acompanham os trabalhos. Eu quero parabenizar o deputado professor Cleiton pela iniciativa. Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública, professor, promovida pela Comissão de Segurança Pública e depois realizei outras duas audiências na comissão, outras duas audiências, uma aqui na APU e outra na Comissão das Mulheres. E o que sempre me espantou em todo esse período é como o governo do Estado não reagiu a algo que trouxe um forte impacto na sociedade, em especial às mulheres. Quando nós perdemos a Rafaela, eu recebi mensagens de mulheres do Estado todo, de diferentes profissões, indignadas, machucadas, querendo que a política desse uma resposta àquela situação. O governo do Estado não deu nenhuma resposta. Ao contrário, ele tentou diminuir os impactos, anular os impactos. Essa palavra que eu queria utilizar. Tentou anular os impactos como se eles não deveriam ter tido toda a relevância que tiveram. Então, quando proposições como a de vossa excelência têm condições de tramitar na casa, essa é a segunda comissão que o projeto de lei complementar tramita, é uma resposta à sociedade que quer um enfrentamento mais sistemático aos assédios. E nós queremos que todos os espaços sejam espaços seguros para as mulheres. E nós precisamos aprender a falar mais sobre isso. Um ambiente que não é seguro para uma mulher não é seguro para ninguém. e a sociedade regride toda vez que ela não tem reações e mecanismos que aperfeiçoem. O que o Estado, o governo do Estado, deveria ter feito à época era ter aperfeiçoado os mecanismos de enfrentamento ao assédio moral. Mas o governo do Estado preferiu diminuir os impactos e a importância de tudo o que a família da Rafaela enfrentou, o que muitas profissionais de segurança pública denunciaram que enfrentam, e que a sociedade enfrenta, que as mulheres, em específico, enfrentam. Então, quero parabenizá-lo, quero desejar que a tramitação deste projeto de lei complementar seja rápida, porque essa também é uma das batalhas. Quando nós vemos um projeto de lei na pauta, muitas vezes nós não temos a dimensão do tanto que o deputado batalhou para que aquele projeto tramitasse em cada uma das comissões, sem perder o conteúdo do projeto. Sendo que o conteúdo do projeto original, a intenção do deputado fosse respeitada e fosse preservada. Então, quero parabenizá-lo, parabenizar o relator, deputado Rodrigo Lopes, e quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, deixar o meu abraço a toda a família da Rafaela Drummond. Eu tive a oportunidade de encontrar com o pai dela em Barbacena, ainda um outro dia, em uma atividade em que participei por lá, e reafirmar o nosso compromisso de enfrentamento ao assédio no serviço público, e, em especial, para que as mulheres tenham, em todos os seus ambientes de trabalho, um ambiente seguro, para que ela possa trabalhar e se desenvolver na plenitude da sua carreira. São as minhas considerações, presidente. Para discutir, presidente? Para discutir, com a palavra do professor Cleito. Presidente, primeiro, agradecer a vossa excelência por pautar esse importante projeto aqui nessa comissão. Agradecer, de forma muito especial, o deputado Rodrigo Lopes, pelo relatório e também pelas palavras ao deputado Sargento Rodrigues, à deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Roberto Andrade, à deputada Nayara, tendo a certeza que todos votarão favoravelmente à aprovação desse projeto. O deputado Sargento Rodrigues mencionou o projeto de lei, que, inclusive, muito bem feito, o projeto de 2011, eu tive a oportunidade de ler o projeto do deputado Sargento Rodrigues. De fato, dentro das análises que eu fiz do processo de legislativo, é, sem dúvida nenhuma, o projeto mais completo em termos de combate ao assédio moral que nós temos nas casas legislativas brasileiras. No entanto, nós precisávamos de um complemento no Estatuto do Servidor, que é de 1952, em 1952. Ninguém falava de assédio moral em 1952. Era um termo desconhecido no arcabouço jurídico brasileiro, até porque já se tinha assédio moral, mas nós não tínhamos nada em termos de legislação naquele contexto histórico. mas o caso da Rafaela Drummond acendeu, como disse muito bem a deputada Beatriz Serqueira, trouxe, infelizmente, à luz o que tem acontecido de forma recorrente no âmbito da administração pública, sobretudo em relação às mulheres. o senhor Adair, a quem eu deixo o meu abraço, que se tornou um grande combatente, um grande guerreiro, inclusive frequentando vários espaços públicos do país inteiro, tem sido chamado para fazer palestras, para quem não sabe, o senhor Adair é o pai da Rafaela Drummond, a quem aqui eu presto a minha homenagem, a minha homenagem também a dona Vuraide Drummond, que é a mãe da Rafaela e que eu dizia para o deputado Leonidio Bolsas, fez uma promessa à sua filha, que lutaria para que o nome da Rafaela não fosse esquecido, deputada Nayara, que o autoextermínio não caísse no esquecimento. E é bom lembrar que o autoextermínio aconteceu por conta exatamente de um cotidiano de assédio moral e sexual no âmbito da administração pública do Estado, da polícia civil, sendo objeto o tempo todo de escárnio da sua chefia e nada foi feito para que isso fosse impedido. Como é triste que isso ocorra, principalmente num local que deveria ser um local de amparo, de proteção, de impedimento de que essas coisas acontecessem, que é exatamente no âmbito da administração pública, num espaço tão importante como o da polícia civil. a ação dessa comissão, e a deputada Beatriz, como sempre, foi muito feliz nas suas palavras, é exatamente por conta da inanição, da falta de compromisso e, inclusive, da falta de empatia por parte do atual governo do Estado, que nada fez. Pelo contrário, deputada Beatriz Serqueira, o que o governo do Estado fez, deputado Sargento o senhor vai se lembrar da audiência pública na sua comissão, comissão que o Vossa Silência preside, que é a Comissão de Segurança Pública, foi impedir, ou tentar impedir, que os colegas da Rafaela participassem do seu velório. Inclusive, baixou até mesmo uma ordem interna para que os colegas da Rafaela não frequentassem a missa do sétimo dia. porque, de acordo com a voz do governo do Estado, não queria espetacularizar o caso da Rafaela Drummond. E aí, nós tivemos essa ação de adaptar e adequar o Estatuto do Servidor para que o assediador ou a assediadora, que nós temos casos também de assediadoras. Hoje mesmo de manhã eu recebi, deputada Beatriz, uma denúncia de uma professora que está sendo assediada moralmente por uma superintendente de ensino. Mas os assediadores e as assediadoras que sejam expurgados do serviço público, que sejam devidamente punidos para não utilizarem o seu cargo de chefia como uma forma de impor uma mordaça ou um grau de subserviência aos seus comandados a ponto de levarem esses a um esgotamento na saúde, a depressão, a burnout e a tantas outras doenças de ordem psicossomáticas daqueles que são no âmbito da administração assediados. A nossa homenagem, então, à memória da Rafaela ao seu Adair, à dona Vuraide, de perdão, que, infelizmente, viram aquilo que é a alteração da ordem natural da vida humana, quando o filho ou a filha vai primeiro do que seus pais. Isso jamais deveria acontecer, mas, infelizmente, acontece. E, no caso da Rafaela, aconteceu por conta do autoextermínio causado pela doença emocional, fruto do assédio moral no âmbito da administração. pela memória da Rafaela e de muitas Rafaelas invisíveis e que nunca tiveram voz, é que eu peço a vossas excelências o voto para aprovarmos essa lei nessa tese. Muito obrigado. Continua em discussão o parecer. Em votação, senhores parlamentares que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1136 de 2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, o imóvel que especifica a autoria deputado Fábio Avelar. Relatora, deputada Nayara Rocha. Obrigado. 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 De autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, imóveis que especifica. A proposição em análise na forma aprovada em plenário altera a destinação do imóvel que trata a lei 16.892, de 2 de agosto de 2007, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro, de Entre Rios, imóveis que especifica a fim de destiná-lo à construção de uma unidade básica de saúde. Por meio da leitura da documentação anexada à matéria de estudo, percebe-se que a alteração pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a nova destinação do imóvel ensejará benefícios à saúde da população local. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1136 de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer, presidente? Em discussão, parecer. Em votação, senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei número 2148 de 2024, em segundo turno, que autoriza o poder executivo a doar ao município de Bambuí o imóvel que especifica. De autoria, deputado José Guilherme, relator, deputado Sargento Rodrigues. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 2148 de 2024, comissão de administração pública. De autoria, deputado José Guilherme, o projeto de lei em epígrafe, autoriza o poder executivo a doar ao município de Bambuí o imóvel que especifica. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a esta comissão a fim de receber parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso 1º do Regimento Interno. Em observância, o disposto para o primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido que faz parte desse parecer. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2148 de 2024, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Sala das Comissões, 22 de outubro de 2024. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, os senhores deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 4.028 de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre obrigatoriedade as concessionárias e permissionárias de serviços públicos contínuos notificarem por meio eletrônico os consumidores sobre a interrupção ou suspensão total parcial destes serviços. De autoria do deputado Raul Belém, relator, deputado Leonidio Bolsas, farei a leitura do nosso parecer. O projeto de lei 4.028 de 2022 estabelece que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos contínuos devem notificar por via eletrônica os consumidores sobre a suspensão parcial total de seus serviços. A notificação deve ser feita com antecedência e interrupção for para fim de manutenção e informar o prazo para o restabelecimento do serviço em qualquer caso. A fornecedora deverá utilizar meio eletrônico e certificar o recebimento da mensagem perdestinatária. Ainda, o consumidor deve ser notificado também sobre eventual inadimplimento e possibilidade de suspensão do serviço por esse motivo. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu com a matéria de competência legislativa estadual, pois disciplina tema afeto ao consumo, pontuou demais que a proposição contribui para tornar mais efetivo o direito de comunicação prévia sob interrupção do serviço prevista em lei federal. Apresentou, porém, o substitutivo número 1 com o propósito de limitar o âmbito do projeto aos serviços públicos contínuos de responsabilidade do Estado e de promover adequações de técnica legislativa. A Comissão de Efeito Consumidor Contribuinte afirmou que a proposta fixar critério para validade de notificação prévia do usuário sobre a suspensão do serviço contribui para a proteção do consumidor, prevenindo condutas abusivas das fornecedoras. No que concerna as competentes da Comissão de Administração Pública, verificamos que a proposição tem o mérito promover aprimoramento na relação de consumidores e concessionários de serviços públicos contínuos e essenciais. Diante disso, somos pela aprovação da matéria em face do expor e opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.028-2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer. Em votação. Senhores parlamentares que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei 1.164-2023 em primeiro turno que institui a transparência nas atividades dos conselhos estaduais. Deputado, autor é o deputado Lucas Lasmar. O relator o deputado Roberto Andrade a quem passo a palavra para emissão do seu parecer. O projeto em comento em seu artigo primeiro instituiu a obrigatoriedade de os conselhos estaduais divulgarem suas páginas na internet de informações que seguram a transparência da gestão e a ampla publicidade das atividades e o acesso das sessões para os interessados que dela participarem. Relativamente, a apreciação dessa comissão de administração pública reforçamos a proposição está em consonância com o princípio da publicidade e com a transparência da gestão e com o controle social a ser exercido sobre atos do poder executivo. Pelas razões expostas opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.164 de 2023 na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. É o parecer, presidente. É em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Com a palavra o deputado professor Clayton. Presidente, eu vou ser muito breve, mas eu quero aproveitar aqui a deixa, porque é um projeto, olha, institui a transparência nas atividades dos conselhos estaduais. O que tem faltado nesse Estado e o que tem faltado ao governador é exatamente transparência e brincar com a inteligência das pessoas. Eu quero mandar um recado para o senhor governador. Senhor governador, eu vou aplicar casus aqui para o senhor. A sua piscina está cheia de ratos. As suas ideias não correspondem aos fatos. Vou repetir. Cazuza, já ouviu, não é, governador? Cazuza não foi um funcionário de uma rádio, governador. Cazuza não trabalhou na rádio de nenhuma cidade do interior. Cazuza foi um membro do Barão Vermelho, depois foi fazer carreira solo, um grande poeta, um grande cantor do rock nacional, sobretudo final da década de 80 e início da década de 90. A deputada Beatriz pediu para eu explicar quem era Cazuza, então está aqui a explicação. A sua piscina está cheia de ratos. As suas ideias não correspondem aos fatos. Pare de falar para a sua bolha, governador. E pare de fazer média com a cara dos mineiros. Eu estou dizendo isso, deputado Leonidio Bolsas, porque na manhã de hoje, o senhor governador dá uma declaração para Itatiaia dizendo que em Minas ele não vai cobrar o DPVAT. Primeiro que não existe mais DPVAT. Se chama SPVAT, é um seguro. Que é um seguro, que é um tributo federal. Então, como que ele não vai cobrar? Quem tem que dizer se vai cobrar ou não não é o governador, é o presidente da República que mandou a lei para o Congresso Nacional que a aprovou. Então, na verdade, nós não estamos discutindo aqui se é correto ou não a volta desse tributo, que na verdade é um seguro. O que nós estamos dizendo é que o governador não pode jogar para a plateia da maneira com que ele faz mentindo para a população. O governador, fake news. como ele fez, deputado Beatriz Serqueira, em relação à não exigência de vacinação obrigatória para as escolas na hora da matrícula, que é algo que está estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nem ele, nem ninguém pode mexer. A não ser, senhor governador, que o senhor faça um decreto. Mais um decreto inconstitucional. Como o senhor fez recentemente, não deixando nada a desejar ao regime de Maduro na Venezuela. Faça um decreto. Seja homem. Seja homem. Faça um decreto. Mas não jogue para a plateia. Não minta. Não fale que não vai cobrar um tributo que é federal. Outra coisa, deputado Sergento Rodrigues, estamos falando de transparência aqui. O governador acusa o governo federal de aumentar impostos. O senhor aumentou o ICMS o ano passado, governador? Em vários produtos aqui, Minas vai chegar a esse ano de 19 bilhões de renúncia fiscal para os seus amigos, governador. 19 bilhões de renúncia fiscal. Vamos parar com hipocrisia? Vamos parar de hipocrisia? A sua piscina está cheia de ratos. As suas ideias não correspondem aos fatos. Mineiros, não se deixe enganar, você vai ter que pagar o seguro obrigatório. E localiza, vocês vão ter que pagar. Essa, o governador, infelizmente, não vai poder fazer uma renúncia a mais para ajudá-los, como ele tem feito aqui, constantemente, na Assembleia. mais transparência é o que nós estamos pedindo e, por isso, eu encaminho o voto favorável a esse projeto do deputado Lucas Asmã. Muito obrigado. Continuo em discussão. Em votação, senhores parlamentares que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei de 1998, de 2024, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, relator, deputado Leonidio Bolsas. O projeto de lei pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel com área de 677 m² situado no município de Poço Fundo. Estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento de órgãos públicos municipais e também determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado, caso, fim do prazo de 5 anos contado da laboratura da escritura, pública de doação, não tenha sido a destinação assinalada. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a emenda número 1 com a finalidade de adequar o texto do projeto à técnica legislativa, tendo em vista a indicação feita pela CEPLAG quando é necessidade de modificar dados referentes ao endereço do imóvel. verificando a documentação, verifico por meio da nota técnica número 307 de 2024 que a CEPLAG apresentou manifestação favorável ali na ação prelendida, uma vez que o Estado não tem planos para a utilização do imóvel e que a doação do bem trará benefício à população local. Concluímos que a doação do bem, objeto da matéria de estudo, alcança o interesse público, o que proporcionará benefício para toda a coletividade, sendo portanto meritória e oportuna. diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei com a emenda número 1 aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça Projeto de Lei 1998-2024. Em discussão, aparecer. Em votação. Senhores deputados que aprovam o aparecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Agradeço a presença aqui também do vereador atual e reeleito Anderson da cidade Genepapo de Minas. Obrigado pela presença. Passamos à segunda fase, discussão, votação de proposição e dispensa para exceção do plenário. Requerimento número 8.303 de 2024, em torno 1º de autoria da Comissão de Segurança Pública. Requer que sejam encaminhados os ministros do Supremo Tribunal Federal, pedido de providência para que observem o julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental ao número 1.184, proposta pelo governador do Estado, em fase do artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei, número 10.366, de 1990, os seguintes fatos. A circunstância de que, apesar da edição e publicação da Lei Federal de 2019, em diversas oportunidades, do STF se manifestou expressamente quanto à competência da União para legislar sobre normas gerais a respeito de contribuição previdenciária, ao passo que cabe exclusivamente aos Estados, do Distrito Federal e do Território, legislar sobre a lei de contribuição previdenciária. O entendimento da 2ª Câmara do Tribunal de Condição de Minas Gerais em sede a denúncia 111.9845, a respeito de aspectos relacionados com a fixação de alíquota de contribuição previdenciária, o ajuizamento pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Militar do Estado de Minas e PSM por meio da Educacia Geral do Estado AGE, pedir suspensão dos efeitos da sentença proferida no âmbito do processo 52.60.308.18.2023.8.30024, a previsão constante do artigo 2º corresponde a 8% da realidade que o governador do Estado recorre ao Poder Judiciário sempre que deseja se omitir ou se desobrigar de seus deveres legais, principalmente em relação ao servidor público civil e militar, parte hipossuficiente nesse processo. Em votação, requerimento. Presidente, para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu me sinto no dever, colega deputado Roberto Andrade, deputada Anaela Rocha, deputado Rodrigo Lopes, deputada Beatriz Serqueira, professor Cleito, presidente Leonidio, eu me sinto no dever de fazer aqui o encaminhamento apenas para poder explicar por que que nós apresentamos requerimento. O governo federal editou em 2019 a lei 13954 que trouxe mudanças no âmbito de previdência da previdência dos militares da União. E, infelizmente, nós tivemos alterações na lei provocadas por deputados federais de alguns estados que acabou tragando o reflexo da lei, a aplicação da lei federal para os estados. No entanto, dois estados do país, o estado de Santa Catarina e o estado de Mato Grosso, impetraram ações solicitando que o dispositivo que determinava a alíquota de previdência cobrada dos militares estaduais fosse julgado inconstitucional. E, assim, ocorreu em dois acórdãos do STF por 11 a 0. Então, o trecho, presidente Leonidio, que dizia que a fixação da alíquota previdenciária nos estados dos militares e de pensionistas e seus pensionistas seria fixada em 10,5, foi julgada inconstitucional. Bom, a partir desta tese do Supremo Tribunal Federal, em janeiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal edita o tema 1177. Esse tema fez a modulação dos efeitos da decisão do STF. Ou seja, olha, estados, a partir de agora, cada um cumpre a sua alíquota local. Então, essa norma não poderia ter sido aprovada pelo Congresso, ela não é norma geral, ela adentra na competência do Estado-membro. Por quê? Porque quem dá a contribuição patronal é o Estado-membro, quem contribui é o servidor militar, policial e bombeiro militar do Estado-membro. Então, o equilíbrio atuarial tem que ser feito pelo Estado e não pela União, motivo pelo qual o Supremo falou é competência do Estado. Em Minas Gerais, nós já temos uma lei em vigor, aliás, duas leis em vigor, que é a Lei 10.366, barra 90, que fixou a alíquota dos militares em 8%. E a Lei Complementar 125, de 2012, reafirmou também essa mesma alíquota. Ou seja, o que o Estado de Minas Gerais fez a partir da edição da Lei 3954? Ele passou a cobrar 10,5% e não 8,5%. Mesmo o Supremo dizendo que era 8%, ele continua cobrando desde abril de 2020, porque a lei obedeceu o princípio da chamada noventena, aprovada em dezembro de 2019 e passou a ser cobrada em abril de 2020. O tema foi julgado inconstitucional, o dispositivo que tratava da alíquota de previdência e o Zema continuou cobrando 10,5%, dizendo que o Estado não era afetado pelas decisões, mesmo a advocacia geral do Estado sabendo que a lei, o trecho da lei tinha sido julgado inconstitucional, ou seja, ele deveria voltar a cobrar o que estava sendo cobrado pelas leis estaduais. não satisfeitos, o senhor Matheus Simões, à época secretário geral do Estado, com apenas um ofício, um único ofício, deputado professor Cleito, o que ele fez? Ele oficiou o comandante geral da PM e do bombeiro dizendo, a partir de hoje também nós não vamos repassar a contribuição patronal, que era os 16%. O militar contribuía com oito, à luz da lei 10366, barra 90, e o Estado a contribuição com 16. O rombo passa hoje de 7 bilhões de reais e a gente ainda tenta assinaturas para uma comissão parlamentar de quieto pelo desvio criminoso por parte do governador, insistindo que os pareceres da EGE ampararam o ofício do senhor Matheus Simões, só que parecer da Advocacia Geral do Estado e o ofício de Matheus Simões jamais poderiam passar por cima de duas decisões colegiadas do STF por 11 a 0 e com o tema já com a modulação dos efeitos já editado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fui ao Poder Judiciário porque eu sou militar segundo sargento da reserva, também contribuía com 8% e falei vou baixar minha alíquota para servir de exemplo para os demais militares do Estado. O juiz em primeira instância não demorou 15 dias já concedeu eliminar porque no ato da petição inicial nós anexamos as duas decisões do STF e a edição também do tema que foi a modulação dos efeitos que é o 1.177 conforme está descrito aqui no requerimento. E aí fui para a rede social e falei olha podem entrar porque a alíquota correta devida pela lei em vigor é 8% e não 10,5%. Portanto desde janeiro de 2023 o Estado tem que devolver aos pensionistas aos militares ativos e veteranos e no caso das pensionistas elas nem pagavam os 8%. Então tem que devolver os 10,5%. O governador Romeu Zema ignora por completo todas as decisões judiciais vem segurando ainda com os embargos de declaração lá no STF que não tem o condão de alterar a decisão e simplesmente de clarear o que é a sentença quando a sentença está obscura é para isso que servem esses embargos e agora professor Cleito ele percebendo que daqui a pouco já tomou bomba também aqui no Tribunal de Contas do Estado com o mesmo objeto ele percebendo que a coisa está afunilando e ele vai ter que reconhecer agora ele entrou com uma ADPF 1184 para dizer que o trecho da lei 10.366 barra 90 que diz respeito lá no seu artigo 4º parágrafo 2º que trata das alíquias estaduais é inconstitucional ou seja tudo aquilo que ele não consegue aprovar aqui na Assembleia ele vai para o judiciário para não garantir o direito dos servidores agora olha que coisa absurda o servidor ele não quer pagar os militares estaduais ele não quer pagar os 10 e meio porque o Supremo disse que é alíquota inconstitucional ele quer pagar aquilo que ele pagava que era 8% e as pensionistas zero o Zema mandou para essa casa um projeto de lei se eu não estou equivocado é o 2239 querendo fixar alíquota em 10 e meio e também impondo as pensionistas o que até agora ele não conseguiu arrancar obviamente por pressão nossa aqui na casa para que esse projeto não seja pautado e infelizmente o Zema agora vai ao STF com a DPF 1184 para dizer que o trecho da lei do artigo 4º parágrafo 1º inciso 1 da lei 10366 é constitucional só que o STF em outras circunstâncias passada já diz que esse trecho é constitucional mas mesmo assim o senhor Romeu Zema insiste em usar o poder judiciário ora o Tribunal de Justiça do Estado ora o STJ ora o STF para não garantir direitos dos servidores que nesse caso gente é a mais absoluta covardia todos os recursos que a AGE ingressou contra o meu processo perderam todos os recursos e foram pelo menos professor Cleito cerca de 8 recursos e agora tenta fazer o nosso recurso subir para o Supremo Tribunal Federal uma vez que eles impetaram essa ADPF é assim absurdo o que o governador Romeu Zema da forma que ele trata os servidores um absurdo um desrespeito e nem mesmo o cumprimento da lei e das decisões do STF o Romeu Zema compra aqui no nosso Estado esse é o encaminhamento presidente é por isso que eu estou provocando não de forma eu diria juridicamente falando mas para alertar o STF que o Zema tenta neste caso passar a perna e enganar o STF mais uma vez obrigado presidente em votação requerimento senhores deputados e deputadas que eu aprovo permaneço como se encontro aprovado requerimento 8.326 de 2024 requer ser encaminhado ao prefeito Belo Horizonte pedido de informação tendo em vista a denúncia pública apresentada pelos sindicatos trabalhadores em educação da rede pública municipal de Belo Horizonte sobre os termos do contrato firmado entre a secretaria municipal de educação e a empresa IPTEC solução integrada no valor de 7.884.000 para desenvolvimento disciplina e tecnologia integrada para os alunos da rede municipal de ensino de autoria deputada Ana Paula Siqueira em votação requerimento senhores deputados com a própria ministra como se encontro aprovado requerimento 8.356 de 2024 em turno 1 requer seja formulado voto e congratulações com a deputada Macaé Evaristo pela nomeação para assumir o ministério de direitos humanos e da cidadania convido o presidente Lula de autoria da deputada Leninha e outros que seguem abaixo em votação requerimento senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontro aprovado requerimento 8.394 de 2024 em turno 1 requer ser encaminhada a secretaria de estado da fazenda e a secretaria de planejamento de gestão se plaga pedido de providência publicação imediata do plano de recuperação fiscal a que se refere ao inciso terceiro do parágrafo terceiro do artigo do inciso terceiro do parágrafo terceiro do artigo quarta alineada lei complementar federal no 159 em votação da comissão de segurança pública o requerimento em votação o requerimento senhores parlamentares que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado requerimento 8.459 de 2024 em turno único requer ser encaminhada a secretaria de planejamento de gestão se plaga a secretaria da fazenda da CEF e ao Ministério Público de Minas Gerais pedido providência ser tomadas medidas cabíveis relativamente aos impactos decorrendo da transição do serviço de trânsito da Polícia Civil para a CEPLAG e sejam encaminhados referidos às notas gráficas da vigé terceira reunião extraordinária da comissão de autoria da comissão fiscalização financeira e orçamentária em votação requerimento senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado passa terceiro fado hora do dia compreendo recebimento discussão votação de proposição da comissão em votação os requerimentos 10.575 de 2024 10.666 de 2024 10.678 de 2024 e 10.773 de 2024 deputado Beatriz Serqueira o requerimento 10.803 de 2024 deputado Lohana e o requerimento 10.867 de 2024 deputado Ricardo Campos todos lidos na sessão anterior quando foram recebidos em votação os requerimentos senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovados então na próxima você põe que eu li eles porque ou eu leio hoje e depois recebemos os seguintes requerimentos em comissão da deputada Beatriz Serqueira o requerimento 10.996 para que seja realizada audiência por debater junto a CEMIG as medidas já tomadas qual planejamento para enfrentamento período chuvoso em todo o estado de Minas Gerais do requerimento número 10.939 de 2024 deputado professor Clayton para que seja encaminhada a secretaria de planejamento de gestão pedindo informações sobre os laudos que garantem segurança e o bom funcionamento da cidade administrativa requerendo o envio de cópia dos laudos tendo em vista que o governo alega e os elevadores foram recuperados mas está exigindo servidores assinatura de termos de não responsabilização do estado pela utilização dos elevadores também requerimento 10.958 de 2024 do deputado Betão presidente da comissão de trabalho e previdência e assistência social para que seja encaminhado o secretário de saúde pedir informações sobre a natureza e as motivações do contrato com a empresa médica o SEIV locação de ambulâncias limitadas especificando para quais óxido do ar referido empresa presta serviço valor total do contrato e o prazo de março de vigência da deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação ciência e tecnologia o requerimento de comissão 10.975 de 2024 para que seja encaminhada a FEMIG e a CEPRAG pedir providência seja publicada a homologação total do concurso público para provimento de vagas para o cargo efetivo do quadro pessoal da FEMIG regido pelo edital número 1 de 2023 bem como proceder de nomeação e postos candidatos aprovados para o cargo de analista gestão assistência de saúde agas profissional de enfermagem PENF e técnico profissional de saúde TOPS esses requerimentos serão colocados em votação na próxima sessão pela ordem presidente a palavra pela ordem deputada Beatriz Serqueira presidente eu queria que vossa excelência pudesse analisar e o conjunto da comissão dos colegas deputados um requerimento eu apresentei dentro dessa nossa função de fiscalização para que a FEMIG venha apresentar em audiência e portanto apresente à sociedade mineira qual é o planejamento feito para o período chuvoso para o período das chuvas que nós ainda enfrentaremos no Estado de modo que a gente não tenha que agir depois depois de alguma tragédia depois de algum fato em que a gente não tenha tido condições de perguntar antes que ela não tenha tido condições de nos explicar então se for possível apreciar esse requerimento porque a gente está na reta final de ano tem PPAG tem orçamento para serem votados tem uma restrição de dias de plenário a gente não marcar audiências então para que inclusive a FEMIG possa ser convidada com uma antecedência necessária para que ela se organize e apresente as informações aqui a comissão e portanto a Assembleia e a população mineira não vendo nenhuma a vossa contrária a presidência concorda e coloca em votação requerimento 10.996 e 2024 senhores deputados que eu aprovo permaneça como se encontram aprovado cumprir a finalidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentar convoca os membros para a reunião ordinária determina a liberatura da ata e encerra os trabalhos e aí Obrigado.